Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito ou inscrito, já se inscreve aqui embaixo, tá bom? Já deixa o seu like no início do vídeo pra dar aquela fortalecida, comenta aqui embaixo que é a sua do vídeo e compartilha o canal pro YouTube tá entendendo que você gostou do vídeo e compartilhar o canal com mais pessoas, tá bom? Pessoal, vamos falar aí da Gabi, do canal Felipe e Gabi. Eles recentemente separaram, né gente? A gente sabe que eles moram na mesma casa, mas a questão toda não é essa daí, gente. Ontem a Gabi soltou um vídeo de arrumação do quarto da Esperança, que é o nomezinho da filha dela. E gente, o título do vídeo era Limpando o quarto depois de um mês, um mês, gente, sem limpar o quarto, sem limpar o quartinho da criança. Mas o quarto, gente, estava uma zona, uma bagunça. Eu não sei como uma pessoa consegue conviver dentro do lugar daquele, ainda mais tendo uma criança tão novinha, que eu acho que a menina não fez nem um ano de idade ainda. Bom, pelo menos eu, quando meus filhos eram menores, eu tentava manter o máximo de organização, já pra facilitar no dia a dia, né gente? Mas, eu não era muito forte da Gabi, não, gente. Eu tenho notado que ela adora uma bagunça, tem sempre muita bagunça no meio da casa. Mas o que me chamou muita atenção foi tanto de roupa dentro do bercinho da menina, muita coisa jogada no chão, sujeira, desorganização. Gente, como que ela consegue sobreviver àquele caos, gente? Eu vejo muito, assim, vídeos aí de blogueiros falando Ah, deixei de limpar a casa três dias, quatro dias. Mas eu nunca vi uma pessoa falar que deixou de limpar a casa um mês. Um mês, gente, sem limpar, ainda mais sendo um quarto de um bebê, né gente? A gente sabe que as crianças aí têm imunidade baixa, não têm todas as vacinas ainda, né? Porque ela ainda tem um aninho, ou seja, não têm todas as vacinas, né? E aí a gente fica pensando. Depois aparece em vídeo reclamando que a criança é isso. A menina dela já teve, já ficou internada também. Já ficou internada um tempo atrás aí. E a gente fica imaginando, gente, como que a pessoa consegue se organizar na vida tendo um quartinho daquele, né? E volta e meia, gente, ela faz vídeo de organização da casa e tal e fala que tá fazendo tudo sozinha. E sempre a avó dela tá lá, a avó da Gabi, né? Ajudando ela na organização da casa. Sozinha não, né, gente? Vamos falar a verdade. Não tá sozinha fazendo as coisas. Só coloca sozinha pra dar mais audiência pro vídeo. Mas de sozinha, claro que não tá. Pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixa aqui embaixo, tá bom? Já deixa o seu like também. Compartilha o canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau!